Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da revista Espírita de Allan Kardec. Hoje iremos fazer uma reflexão da revista de Abril de 1867, que contém no total nove artigos e trazendo para nós, como sempre, valiosas e importantes reflexões doutrinárias. A revista começa com um artigo chamado Galileu, referindo-se, é claro, ao grande missionário, astrônomo físico e engenheiro italiano, que reencarnou no século XVI e desencarnou no século seguinte, XVII, que veremos e sabemos, foi uma dessas almas missionárias que reencarnou naquela época em que o iluminismo exercia um papel muito importante, convidando a criatura humana a pensar, a sair dos chamados dogmas, ideias que não poderiam ser contestadas e que muitas estavam em equívoco e hoje vemos em desacordo com a ciência. Então muitos espíritos reencarnaram, colaborando para quebrar essas amarras da religião dominante que proibia a criatura humana de pensar e determinava as ideias que deveriam ser aceitas sem questionar. E fazia parte do processo evolutivo da humanidade romper essas amarras a fim de que a criatura humana, naturalmente exercendo a inteligência que Deus adotou, pudesse refletir e alçar voos na direção do infinito, na direção do progresso. E Galileu foi uma dessas almas. E naturalmente o artigo vai ser muito amplo, veremos aqui muitos pontos importantes. Por que Kardec vai tratar dessa temática, Galileu? E aqui ele vai mencionar que era um drama literário, aqui dizia ele, o acontecimento literário do dia é a representação de Galileu, drama em versos do senhor Ponsarte. Nós já comentamos aqui, algumas vezes, naquela época inicial da doutrina espírita, Kardec estava muito atento às atualidades e à questão literária, teatro, publicações em jornais e tudo que tivesse algum ponto de afinidade com a doutrina espírita, naturalmente que ele fazia questão de destacar e registrar na revista Espírita. Não era importante que a obra, não era importante que o texto fosse 100% fiel aos postulados espíritas, o que era, naquele momento, quase que impossível. Kardec ficava feliz quando uma ideia, um dos pontos fundamentais da doutrina espírita era destacado por algum autor, por algum escritor, por algum poeta, ainda que não fosse este ponto ou esta ideia, assim, com coerência doutrinária, ainda que pudesse haver algum equívoco de interpretação. Mas qualquer ideia onde o pensamento espírita estava presente e chegava para a população, para a humanidade, de alguma forma, Kardec encarava como um ponto de apoio na divulgação da doutrina espírita, sobretudo naquela época, conforme já frisamos algumas vezes, um século profundamente materialista, de forma que essas ideias espirituais, muitas vezes com afinidade com a doutrina, merecia que Kardec trouxesse essa notícia na revista Espírita. E aí ele fazia os devidos ajustes, os devidos acréscimos, se houvesse alguma distorção do tema ou qualquer adendo que fosse oportuno. Aqui, como ele disse, era um drama em versos e tratava dessa questão da pluralidade dos mundos habitados, que é um dos pontos doutrinários do Espiritismo. Aliás, diga-se de passagem, um dos pontos que a doutrina aborda e que a maioria das religiões silenciam ou falam muito pouco, até por falta desse cuidado de alinharem-se com a ciência, que avança em termos de conhecimento. E Kardec, aqui nós vamos destacando alguns trechos, porque este artigo é muito profundo. Diz Kardec, o destino da humanidade está ligado à organização do universo, como do habitante o está à sua habitação. Era necessário, e o Espiritismo certamente colaborou com isso, que o nosso pensamento saísse, não ficasse apenas centrado no planeta Terra. Porque se nós atribuímos que toda a nossa vida, inclusive da alma, para as religiões espiritualistas, estivessem unicamente centradas na Terra, isto, naturalmente, empobreceria, e muito, a nossa percepção, como diz Kardec, de Deus, a nossa percepção do progresso, a nossa percepção das nossas potencialidades divinas, aonde nos cabe chegar. Porque quando nós falamos de objetivo existencial, quando nós falamos de destino, de futuro, daquilo que nos cabe realizar enquanto Espíritos imortais, que herdamos o potencial divino, se eu limito isto tudo a uma única vida na Terra, isto reduz e muito a nossa percepção e o nosso entendimento da vida. Agora, se eu amplio isto para as múltiplas vidas, a reencarnação, e se eu amplio isto para a pluralidade dos mundos habitados, onde o nosso processo evolutivo não se limita apenas às experiências no órbito terrestre, é claro, como diz aqui Kardec, a nossa percepção se amplia na direção do infinito. E daí nós começamos a ter um entendimento melhor da vida, do porquê reencarnamos, o que nos compete fazer, a questão do progresso intelecto-moral, aí, daí, decorrem inúmeras consequências intelecto-morais para que possamos avaliar e levar em conta na pauta do nosso dia a dia, da nossa vida. Aqui Kardec, com a sua sabedoria, diz, se tivessem sempre conhecido a estrutura da Terra, jamais teria pensado em colocar o inferno nas suas entranhas. Se tivesse conhecido o infinito do espaço e a multidão de mundos que aí se movem, não teria localizado o céu acima do céu das estrelas, não teria feito da Terra o ponto central do universo, a única habitação dos seres vivos, não teria condenado a crença nos antípodas como uma heresia. Se tivesse conhecido a geologia, jamais teria acreditado na formação da Terra em seus seis dias e em sua existência desde seis mil anos. a ideia mesquinha que o homem fazia da criação devia dar-lhe uma ideia mesquinha da divindade. Então, à medida que nós vamos entendendo esta amplitude da vida, melhor nós vamos entendendo a amplitude de Deus, a sua criação. por isso o artigo Galileu, com este nome, porque sabemos que Galileu Galilei trouxe-nos esta ideia do heliocentrismo. Ele contestava a ideia vigente imposta pela religião e por outros de que a Terra era o centro de tudo. Hoje nós sabemos que no nosso sistema o Sol é o centro e os demais planetas orbitam em torno. e hoje com a percepção do universo ou até de universos como se fala, nós vamos entendendo a grandeza de Deus, a perfeição da divindade. Os números são astronômicos. fui procurar alguns dados mais atualizados e nós vamos perceber que hoje são, dentro desse infinito do espaço, bilhões de galáxias. Pasmem, a galáxia mais distante que nós conhecemos fica à distância aproximada de 13 bilhões de anos-luz. Velocidade da luz, 300 mil km por segundo. se nós viajarmos 300 mil km por segundo, nós vamos demorar 13 bilhões de anos para chegar na galáxia mais distante. Então, olha só, é algo que nós temos a dificuldade de compreender, porque é algo muito grande, além das nossas mensurações e percepções, que é a galáxia HD1. Andrômeda, a galáxia vizinha da nossa, a Via Láctea, 2.6 milhões de anos-luz, aproximadamente. A nossa Via Láctea é uma galáxia mediana se comparada com essas bilhões de galáxias. Ela tem, de um extremo ao outro, 105 mil anos-luz. Então, para atravessar a nossa galáxia de ponta a ponta, seriam aí 100 mil anos viajando na velocidade da luz. Então, quando nós passamos a analisar tudo isto, um pensamento natural, essa vida só na Terra, a nossa evolução está limitada só à Terra. Então, hoje, essas informações da ciência começam a permitir que o nosso pensamento voe mais alto na direção do infinito. E a doutrina espírita, ela aceita esses avanços da ciência, porque já trabalhava em suas bases com a pluralidade dos mundos habitados. Então, nós começamos a entender tudo isso. Então, não tem como céu em cima, inferno embaixo, porque o que é em cima, o que é embaixo nessa imensidão do universo? Céu, cada planeta teria seu céu? Sim, bilhões de céus? Então, naturalmente, que muitas questões vão sendo colocadas em xeque com tudo isso. Claro que muitos preferem negar. Já comentamos aqui muitas religiões vêm perdendo adeptos porque elas insistem em ideias retrógradas que a ciência está mostrando diferente. O espiritismo é progressista. Aquilo que a ciência nos apresenta de oficial, de unânime, de incontestável, a doutrina aceita. E com a ideia do pluralidade dos mundos habitados, imortalidade, reencarnação, este progresso infinito na direção do divino, naturalmente, que essas descobertas da ciência vão encontrando espaço para serem acomodadas e entendidas na doutrina espírita ou pela doutrina espírita. Então, quando nós analisamos o universo ou os universos com a percepção espírita, nada nos estranha. Nós olhamos, portanto, cada planeta como se fosse um educandário, uma escola, o corpo uniforme, a vestimenta do espírito, evolui em cada planeta, quando evolui tudo que o educandário permite, vai para outros mundos, vai para outros mundos e cada vez mais, aprendendo e progredindo, a ponto de um dia ele poder ser um grande colaborador de Deus. Então, Kardec fala que o erro das suas crenças sobre a origem e o destino da humanidade tinha como causa a sua ignorância das verdadeiras leis naturais e que muitas ideias religiosas foram erigidas nessas percepções falsas. Essas ideias, essas percepções equivocadas, nós poderíamos dizer que faziam parte do processo evolutivo da humanidade. Nós iríamos gradativamente progredindo, entendendo a vida, a terra, o universo, era natural que mais imperfeitos, mais atrasados, com conceitos equivocados, estabelecêssemos outros conceitos equivocados. Tudo isso faz parte do processo evolutivo. O grande problema é muitas religiões ou muitos pensadores ou muitas ideias que se mantêm no erro, apesar destas grandes descobertas da ciência. Então Kardec aqui faz um elogio a Galileu dizendo que ele abriu caminho a novos progressos conforme nós já mencionamos, o heliocentrismo. Então são almas missionárias que foram reencarnando ao longo do tempo e muitas pagando com a própria vida pela intolerância religiosa da época que não aceitava esses progressos e muitas até hoje não aceito. E Kardec fala que algo Kardec na verdade Kardec fala aqui assim a cada um a sua missão. Nem Moisés nem o Cristo tinham a de ensinar aos homens as leis da ciência. Moisés e os Cristo tiveram sua função moralizadora. A gênios de uma outra ordem são deferidas às missões científicas. Então olha que interessante é conforme o estado intelectual da humanidade. Jesus conhecia tudo isso que nós estamos falando? Sim, o governador da terra Espírito puro conhecia tudo mas não poderia falar tudo e ele sabia às vezes deixou algumas lições implícitas nas parábolas mas ele não podia falar de heliocentrismo não poderia falar de química que ele conhecia de física quântica que ele já conhecia não poderia avançar no conhecimento ele diz a quem mais tem mais se dará era necessário que esse progresso intelectual fosse gradativo então como diz aqui Moisés e Jesus mas com destaque a Jesus a segunda revelação Moisés a primeira mas a maior das revelações Jesus a primeira e a terceira o espiritismo orbitam em torno do Cristo acabaram focando mais na parte do sentimento cujo entendimento é mais fácil amor perdão humildade paciência embora de vivência mais desafiadora mas são mais compreensíveis então as suas revelações centraram-se mais nessas questões morais mas a humanidade com o passar do tempo evoluiu mais intelectual do que moralmente e vemos o mau uso de uma maneira geral que o homem ainda faz do intelecto em detrimento do sentimento da moralidade por isso este momento de transição planetária como o espiritismo nos propõe mas de Skardec missionários reencarnariam ao longo do tempo trazendo esses aspectos mais da ciência mais do avanço científico convidando a criatura humana a rever conceitos então reencarnaram e muitos foram incompreendidos não foram aceitos e hoje com este com o telescópio Hubble com outros telescópios apontando o universo hoje nós vemos as imagens eu particularmente gostam muito das imagens do universo então você vê outro dia eu estava vendo galáxia colidindo com galáxia e muitas vezes formando as supergaláxias as explosões quando isto se dá esses encontros choques de galáxias que geram um jato de energia imenso pelo universo as explosões das supernovas das estrelas também gerando matéria-prima átomos para o universo que formarão futuros mundos corpos etc então hoje essa visão ainda limitada mas que nós temos no universo é um convite para nós entendermos este divino ainda maior do que nós imaginamos mas nós temos que nos inserir nisso então Kardec diz as leis morais e as leis da ciência são leis divinas então quando nós vamos lá no evangelho segundo o espiritismo união da ciência e da religião lá está anotado ambas as leis procedem de Deus não podem se contradizer se se contradizem é porque é uma percepção equivocada nossa tanto as leis materiais quanto as leis morais procedem de Deus então o espiritismo que é baseado na existência do princípio espiritual facilita isso repousa diz Kardec sobre a universalidade e a perpetuidade dos seres inteligentes sobre seu progresso indefinido através dos mundos desta lei do progresso ampla conforme a doutrina nos ensina e nós já citamos aquele caso de Asclepios da obra Obreiros da Vida Eterna de André Luiz médium Chico Xavier que nos dá essa noção espíritos que cuidam de planetas espíritos que cuidam de sistemas espíritos que cuidam de constelações espíritos que já cuidam de galáxias este progresso infinito e nós vamos percebendo portanto Kardec fala disso aqui o homem tem por domínio o universo então veja quando a nossa visão claro na atual reencarnação nós estamos centrados aqui na Terra neste momento no que a Terra tem a nos oferecer ninguém está pedindo para a gente dirigir o olhar para o universo esquecendo deste momento da atual reencarnação não é o pé na Terra entendendo o nosso momento existencial mas sem perder de vista o olhar para o divino olhar para toda esta amplitude para o que nos aguarda ou seja somos cidadãos do universo existe este tempo relativo da Terra que nós estamos inseridos e existe este tempo absoluto do universo que o nosso que o querido espírito pastorino aborda na obra impermanência e imortalidade de Divaldo Franco logo no primeiro capítulo então a doutrina aliada a estas conquistas da ciência abre para nós estas percepções na direção do infinito e naturalmente que isto não pode ficar apenas no campo de uma abstração no campo do maravilhoso do deslumbramento mas tem que ter efeitos no nosso cotidiano esta percepção do divino esta percepção da vida esta percepção deste momento existencial a fim de que nós possamos aproveitar este momento em que estamos no educandário terrestre nesta veste atual aproveitando as lições para o progresso intelecto moral então Kardec fala desta solidariedade que une todos os seres de um mesmo mundo e dos mundos entre si estamos portanto interconectados interessante isso interconectados a física quântica nos fala um pouco disto e mesmo com outros mundos é interessante que há referências dos bons espíritos que Marte um planeta superior ao nosso que lá eles se reúnem uma vez por dia para orar pelo planeta Terra porque eles sabem ainda que somos irmãos momentaneamente mais atrasados isto é solidariedade se imagine um planeta mais elevado parar para orar aqui pela Terra por nós os irmãos mais atrasados que vamos chegar lá a Terra é um dos mais atrasados pelas referências espirituais que nós temos fidedignas da própria revista Espírita da obra das obras de Chico e de Valdo nós sabemos que aqui Vênus é um mundo bem mais evoluído Júpiter bem mais evoluído possivelmente já um mundo feliz então Júpiter Vênus Saturno na obra Cartas de uma Morte de Chico mais evoluídos Marte não é tão evoluído quanto estes planetas referidos mas mais evoluído que a Terra e fala na revista Espírita que Mercúrio seria um mundo mais atrasado do que nós então essa solidariedade esta noção de cidadãos do universo de solidariedade universal portanto sempre ativos não tem a beatitude morreu vai ficar ao lado do Pai nessa contemplação eterna inativos não é esta atividade progredindo continuando na direção do divino quanto mais evoluídos executando estas missões cada vez maiores tendo como diz Kardec um papel ativo mas este papel ativo na direção dos mundos do universo universos já começa hoje se eu não tenho um papel ativo no meu dia a dia como um homem de bem que procura estender a mão minimizar as dores que estão à minha volta dores emocionais de cunho material seja o que for se eu não estender a mão aqui como é que eu vou pensar neste papel ativo envolvendo mundos então é aqui que nós começamos este papel ativo de solidariedade aqui para que progredindo e mais maduros nós vamos entendendo esta atividade na direção do universo então Kardec fala este ponto de vista da vida futura do progresso da nossa essência divina do ser espiritual que somos naturalmente que muda toda a nossa percepção de vida diz ele faz nos compreender o objetivo da vida e o destino do homem para que o homem pudesse fazer uma ideia justa de seu papel no universo era preciso que compreendesse pela pluralidade dos mundos o campo aberto às suas explorações futuras e a atividade de seu espírito então era preciso que pudesse ler nas camadas geológicas a história de sua formação e as revoluções físicas porque as camadas geológicas nos mostram estes períodos de milhões de anos na formação da terra cada dia da criação os seis dias simbólicos do Gênesis são períodos muito bem estudados pela ciência terciário etc que duraram milhões de anos então Kardec fala Galileu abriu o caminho o espiritismo tem como objetivo especial o conhecimento do elemento espiritual que só poderia ser compreendido em seu conjunto era preciso que encontrasse o terreno preparado então almas que vieram antes preparando o caminho para a chegada do espiritismo o iluminismo o positivismo e outras coisas que foram preparando o caminho então Galileu abriu o caminho o espiritismo deve colocá-lo na classe dos grandes gênios que rasgaram a via então Kardec aqui elogia este drama literário do senhor Ponsard e vemos aqui rapidamente quantas cogitações intelectuais e morais ela nos propicia talvez que é outra através da meditação do recolhimento nós temos que pensar nisso sair um pouco deste presente pensando um pouco em passado e futuro somos espíritos que já temos segundo André Luiz no mínimo dois bilhões de anos de história criados por Deus simples e ignorantes estagiamos nos três reinos inferiores por um bilhão e quinhentos milhões de anos aproximadamente como sugere André Luiz na obra Evolução e Dois Mundos então olha o nosso passado quanto investimento divino há quanto tempo estamos aqui começando a exercer a racionalidade o despertamento do senso moral uma sociedade organizada a terra era um mundo primitivo com a vida de Jesus nos transformamos num mundo de provas e expiações e agora caminhando para um mundo de regeneração onde há o desejo do bem então este tempo futuro um dia lá na frente iremos para outros educandários para as muitas moradas da casa de meu pai como disse Jesus então a nossa visão de progresso essa questão morreu descansou é uma visão muito simplista e equivocada esses trabalhos do espírito enquanto cidadão do universo são trabalhos de cooperação com o divino não esse trabalho material da terra que cansa a matéria cansa o corpo esses trabalhos do espírito revigoram e nos planificam espiritualmente então mas repetimos papel ativo mas não adianta pensar nesse papel ativo no universo se eu ainda não despertei para o meu papel ativo aonde eu estou no lar na sociedade no trabalho o trabalho como diz Joana de Andres o homem de bem tem que ser ativo na sociedade ou no espaço onde ele se movimenta procurando sempre somar cooperar servir se eu não tenho esta percepção como é que eu vou pensar no papel ativo no universo então vez que outra essas cogitações devem fazer parte da nossa vida até para que possamos ir melhor definindo as nossas metas existenciais as nossas prioridades neste mundo ainda materialista neste paganismo moderno Deus corpo Deus dinheiro Deus sexo e Deus poder que ainda afligem grande parte das criaturas humanas vejamos o número de depressão ansiedade pânico suicídio os problemas de saúde mental a convidar a criatura humana acerca da nossa necessidade da viagem para dentro de si mesma o autoconhecimento e esta viagem também na direção do universo na direção do divino entendendo que a vida vai muito mais além do que esta matéria bruta porque este planeta terra pequenininha no canto do universo na Via Láctea a vida espiritual é muito mais ampla do que nós podemos imaginar a grandeza a perfeição a justiça e a bondade de Deus também vão muito além do que nós podemos imaginar que é o artigo bonito de Kardec depois vem também um artigo muito interessante onde grande parte do artigo são transcrições de um trecho de uma obra do conde José de Mestre ele é uma obra de 1821 Kardec também gostava de trazer para a revista espírita ideias que se afinavam com a doutrina espírita antes do surgimento do espiritismo para demonstrar que são ideias gerais ideias que estão dentro das leis da natureza e que o espiritismo não as criou apenas ampliou o nosso conhecimento para que pudéssemos melhor entendê-las e aqui o artigo do espírito profético vai falar um pouco desta transição e desta percepção da humanidade de que os tempos são chegados aqui Kardec vai citar no artigo toda esta obra do conde José de Mestre falando disso e aqui nós vamos perceber que muitas almas mais evoluídas mais sensíveis ao longo do tempo foram trazendo esta percepção de que os tempos são chegados que uma nova ordem ciclos evolutivos muitos interpretaram isso como fim do mundo mas na verdade são fim de ciclos evolutivos porque a luz da doutrina espírita conforme está em o livro dos espíritos os mundos também progridem à medida que os seus habitantes progridem intelectual e moralmente então Kardec vai trazer citar textualmente muitos trechos da obra que encontram esta afinidade com a doutrina espírita e aqui diz o conde católico mais do que nunca senhores devemos ocupar-nos dessas altas especulações porque devemos estar preparados para um acontecimento imenso na ordem divina para a qual marchamos oráculos terríveis aliás anunciam que os tempos são chegados vários teólogos mesmo os católicos acreditam que os fatos que fatos de primeira ordem e poucos afastados estavam anunciados na revelação de São João aqui a obra de João o evangelista Apocalipse que fala através de símbolos deste momento de transição planetária que a Terra passaria são ciclos evolutivos a Terra atingiria este ciclo que nós estamos vivendo de transição porque a Terra vai progredir já vimos aqui algumas vezes os Espíritos que não se ajustarem a nova proposta evolutiva da Terra que praticam o mal pelo mal que se comprasem no mal sairão naquela visão do artigo anterior a pluralidade dos mundos habitados irão para outros educantários alunos repetentes que devem trocar de educandário ou de sala de aula porque não querem neste momento aprender evoluir então vou para outras salas para que não atrapalhem mais aqueles que querem progredir é o que está acontecendo com a Terra e aqui o Conde vai falar desta percepção que muitos teólogos pensadores falavam disso e ele diz ainda várias profecias contidas no Apocalipse se referiam a nossos tempos modernos um desses escritores até chegou a dizer que o acontecimento estava começado e que a nação francesa deveria ser o grande instrumento e era porque ali seria o solo onde viria a doutrina espírita através do mestre de Lyon Hipólito de Lyon Denizard Rivail Kardec então a nação francesa aquela época que tinha alto destaque na Europa na questão intelectual era onde podia vir a doutrina espírita para florescer naquele momento para incluir já citamos aqui os Estados Unidos foi o berço dos fenômenos as irmãs Fox a nação francesa o berço filosófico da doutrina e o berço religioso seria aqui em nosso solo brasileiro então este artigo já vinha falando deste grito geral achei bonito este grito geral os ciclos evolutivos que a doutrina espírita vem como ele compara como a vinda de Jesus já era anunciada há muito tempo por muitas escrituras por muitos profetas e de fato aconteceu ele cita aqui este texto este grito geral e fala naquela época em voz alta do oriente já vinha o vencedor partirá da judéia o menino divino nos é dado vai aparecer desce dos mais altos e esta profecia se consumou com a encarnação de Jesus eram ideias espalhadas universalmente nem todos aceitavam nem todos paravam para pensar então ele fala agora desse espírito profético de previsão de futuro de profecias ele fala aqui desses profetas que gozavam do privilégio de sair do tempo profetas muitas vezes eram médios que tinham esta conexão espiritual profunda saiam um pouco da matéria do presente e excepcionalmente avançavam na direção do futuro de previsões e faziam essas previsões registravam essas previsões falando de algo do do futuro o próprio salvador é o texto do conde josef de mestre jesus submeteu-se a esse estado quando entregue voluntariamente ao espírito profético as ideias análogas de grandes desastres separadas do tempo conduziram a misturar a destruição de jerusalém a do mundo o sermão profético que nós já mencionamos aqui em outros artigos da própria vinda de jesus ele cita aqui virgílio o poeta romano que nasceu no ano setenta antes de cristo e na sua écloga quinta de virgílio já falava dessa vinda de um menino salvador etc alguns falam até da revolução francesa que estava prevista por muitos então ele vai falando desse espírito profético a vinda de jesus alguns acontecimentos importantes e ele fala portanto ele vai dizer que agora está chegando a hora desse espírito profético que já vem nos falando e nos revelando essa transição planetária e um dos pontos seria diz ele a afinidade natural da religião e da ciência então a doutrina espírita vem propiciando certa feita numa entrevista de valdo franco diz que uma das missões do espiritismo neste século 21 é justamente fomentar essa união da ciência e da religião e o espiritismo conforme vimos no primeiro artigo tem nas suas bases algo que vai propiciar naturalmente este caminho porque ao permitir o intercâmbio espiritual a revelação dos espíritos que nos falam de imortalidade mediunidade reencarnação etc instiga a ciência a pesquisar e muitos missionários reencarnam nessas áreas e se identificam com essas áreas de pesquisas e vão pesquisar reencarnação Ian Stevenson por exemplo o doutor Ramachandran Hernani Guimarães aqui no Brasil vão estudar mediunidade médiums em transe como é que se como é que é o funcionamento cerebral nesta hora vão pesquisar a vida após a morte como Charles Richer e sim almas missionários vão encarnando e vão fomentando estas pesquisas que ainda são isoladas mas que a medida que avançamos na direção da transição planetária e no início de um mundo regenerado certamente essas descobertas se ampliarão e farão esta fusão com as religiões que terão que aceitar quando vier algo unânime ou as religiões aceitam e se adaptam ou deixarão de existir e aí a criatura humana a partir dessas revelações científicas para aqueles que tem são mais intelectuais e ao perceberem que essas revelações apontam confirmam a reencarnação já muda a vida que se eu passo agora a ciência está me falando a reencarnação é uma realidade opa então qual não estou aqui apenas para curtir a vida apenas para usufruir para matar tempo estou aqui por um propósito maior conforme também vimos no artigo anterior isto impacta nas nossas escolhas nos nossos objetivos existenciais então o texto aqui fala desses homens espirituais esses médiuns que vão propiciando e é de 1821 e a obra já falava da terceira revelação ele usa uma expressão até bonita que eu gosto dessas expressões diferentes a terceira explosão da unipotente bondade em favor do gênero humano o espiritismo explosão da unipotente bondade então muitos já estavam prevendo a chegada da terceira revelação nem todos reconhecem o espiritismo como terceira revelação mas para nós sem dúvida alguma o espiritismo é esta terceira revelação é é anunciada a vinda do consolador prometido que viria para ficar desrepetir o que Jesus disse trazer coisas a mais e ficar conosco até o final dos tempos porque estaria revelando para nós leis divinas imutáveis então ficaria conosco até o final dos tempos então é um texto muito interessante aí Kardec a nota pequena de Kardec que é incomparável estas palavras são tanto notáveis quanto emanam de um homem de um mérito incontestável como o escritor e que é tido em grande estima no mundo religioso talvez não se tenha visto tudo quanto eles encerram porque são um protesto evidente contra o absolutismo e o estreito exclusivismo de certas doutrinas as passagens sublinhadas são bastante explícitas e é superfluo comentá-las sobretudo os espíritas compreenderão facilmente o seu alcance seria impossível não ver aí a previsão de coisas que hoje se passam e as que o futuro reserva a humanidade tanto essas palavras se relacionam com o estado atual e com o que por todos os lados anunciam os espíritos a transição planetária e é interessante que depois de um texto desse aí muitas vezes vimos assim na revista Espírita e eu acho isto apaixonante Kardec na sociedade de Paris aqui não fala se ele foi evocado ou se foi uma comunicação espontânea mas pouco importa vem o próprio conte José de Mestre trazer uma comunicação e ele é recebido acolhido ali na sociedade de Paris e o médium de Leão a grande revolução pergunta ao espírito dessa grande revolução que ele pressentia desse espírito profético e aí ele vai dizer senhores não é a primeira vez que eu me encontro entre vós como me introduzi oficialmente hoje pedirei que aceitasse os meus agradecimentos o amor da verdade foi o meu guia único e se em vida fui partidário de uma seita que se aprendeu a julgar com severidade é que eu cria nela achar os elementos a força necessária para aceitar chegar ao conhecimento que eu suspeitava vi a terra prometida mas não pude penetrá-la em vida mais feliz que eu senhores aproveitai o favor que vos é conferido por vossa boa vontade melhorando o vosso coração e o vosso espírito e fazendo partilhar de vossa felicidade aos vossos irmãos de humanidade então a terra prometida é a terra regenerada quando nós vimos nas escrituras antigas referência a esta terra prometida não era um em local circunscrito aqui na terra de uma determinada nação é é esta terra prometida renovada regenerada o mundo de regeneração que viria e ele fala mais feliz do que eu vocês espíritas que conhecem tudo isso e devem partilhar e ele diz assim que ele discordava da imutabilidade do ensino e da impossibilidade de novas manifestações da vontade divina então vimos muitos missionários que embora estavam na igreja dominante na religião dominante vinham e discordavam de alguns pontos que eram almas que traziam já um intelecto moral acima da média como citamos aqui em fevereiro de 67 Lacordaire e as mesas girantes Lamené também discordava da infalibilidade papal os dois chegando no mundo espiritual filiaram-se aderiram-se por afinidades a equipe do espírito de verdade para colaborar para a vinda da doutrina espírita José de Mestre também discordava de muitos pontos já falava desse espírito profético dessas revelações divinas ele não falava o espiritismo mas já sabia que viria uma nova revelação então diz ele que penetrado das santas escrituras que li reli comentei me faziam prever a vinda nova as novas verdades então ele fala dessa nova revelação o espírito profético em outras religiões ou seitas toma uma outra forma missionários reencarnam ali e não vão falar explicitamente de muitos pontos da doutrina espírita para não causar dissensão problemas mas trazem outras formas de revelação muitas vezes mais associadas à parte moral porque agora a terra necessita avançar moralmente então vemos almas que estão em outras religiões missionárias que vivem e pregam a tolerância essa visão de conjunto a fraternidade como convivem bem entre as diferenças religiosas dialogam o diálogo esse diálogo interreligioso fazem isso com naturalidade muitas almas então missionárias que fomentam esses progressos também em outras religiões então uma comunicação muito bonita aqui o próximo artigo a liga do ensino é um artigo que segue do mês anterior Kardec lembra que surgiu essa liga do ensino e as pessoas queriam ver a reação de Kardec Kardec fala não, vocês têm autonomia para seguir não preciso ficar aguardando a minha manifestação então Kardec já combatia a idolatria e ele falava se até agora não falei nada é porque nada me foi apresentado é muito vago para o que pudesse opinar alguma coisa e aí ele recebe uma carta dos responsáveis por esta liga do ensino carta longa tentando explicar a Kardec o que era o objetivo para ver se conseguiam de Kardec uma parceria uma aceitação que ele pudesse usar a revista para divulgar e aqui a gente vai aprender com Kardec algo muito interessante Kardec não se preocupava em agradar os outros se ele discordava se ele não estava convencido ele era verdadeiro sem magoar sem ser desrespeitoso isso é marcante na postura de Kardec e ele diz vai falar aqui li a carta percebi mas continua muito obscura os objetivos não estão muito bem traçados os planos de execução não estão muito bem definidos e Kardec que trabalhou com projetos pedagógicos sabia na França como Hipólite sabia muito bem na necessidade de algo ser mais explícito ter projetos planos de execução objetivos muito bem estabelecidos para que depois mais à frente não houvesse problemas e ele apesar das cartas da insistência da explicação ele diz assim eu continuo da mesma forma sem entender sem entender os projetos e fico e não dá esta não faz uma adesão explícita porque ele não tinha esta preocupação de agradar ninguém a preocupação de Kardec era com a verdade pois tem o artigo manifestações espontâneas são aquelas passagens que Kardec trazia que muitas pessoas não entendiam as manifestações que ali aconteciam espirituais tidas como milagrosas incompreensíveis que para nós espíritas muito fácil de perceber a presença de espíritos produzindo o fenômeno então aqui ele cita o moinho de Vixur naum onde havia movimentação de objetos mexiam as cobertas da cama enfim até incêndios muito bem descrito aqui por Kardec mandaram até rezar uma missa mas nada disso resolveu definitivamente a questão então aqui Kardec vai descrevendo os textos que eram publicados falando de todas essas movimentações de objetos e outras coisas mais que em tese não tinham explicação e Kardec vai falar fatos como esse pertencem ao mesmo gênero dos fenômenos dos Poitiers que estavam em outras revistas que a gente já estudou de Marsella de Deep então ele vai perceber que nada tem de maravilhoso claro que as manifestações físicas são as mais fáceis de simular de fraudar Kardec tinha essa preocupação primeira questão tomar cuidado e ver se não é nenhuma fraude se alguém não está querendo enganar porque naquela época fazia-se isso para colocar a doutrina espírita em maus lençóis e Kardec fala que o espiritismo é o primeiro a se preocupar e a combater as fraudes e que este tipo de fenômeno espiritual material era o mais fácil de simular e se descartar destas causas na verdade só pode ser obras dos espíritos divertindo-se com os terrores e as impaciências o melhor meio de se desembaraçar deles não é de se inquietar com os mesmos e cansar a sua paciência que jamais é longa pode-se ainda deles se livrar evocando-os com o auxílio de um bom médium e orando por eles então Kardec inclusive apresentava e viu muitas vezes evocações nesse sentido o espírito era orientado e os fenômenos dessa ordem cessavam então a causa está desta lei da natureza que o espiritismo revelou que é esta relação do mundo físico com o mundo espiritual e vice-versa aí ele cita uma outra manifestação semelhante de Meunil Montan onde a a campainha era tocada e não tinha ninguém na porta mas a distância da campainha da porta a área era impossível alguém apertar a campainha e desaparecer porque era uma área longa aberta em que ao abrir a porta por mais que se demorasse a pessoa não tinha como fugir do raio de visão daquele que abria a porta então sugeria também uma manifestação espiritual antes de falar de um artigo aqui interessante mais à frente nós temos bibliografia quando Kardec traz obras que tem algum significado alguma utilidade para a doutrina espírita aqui na bibliografia ele vai ajudar a mudança de título a mudança de nome de um jornal que era o Verité que vai mudar para a tribuna universal La Tribune Universelle e fala dessa mudança de nome porque ele já tinha divulgado esse jornal outras vezes e carta de um espírita é uma brochura impressa em Madrid que contém os princípios fundamentais da doutrina espírita extraídos da obra que é o espiritismo Kardec recebe lá de Madrid esta obra inclusive com uma é uma dedicatória e que ele agradece aqui e ele portanto faz menção à obra e por fim uma comunicação espiritual eu gosto muito das comunicações espirituais na revista espírita repito praticamente de um quarto a um quinto da revista espírita são comunicações de 300 a 400 comunicações na revista espírita sejam estas palestras familiares além túmulo sejam palestras com perguntas e respostas que tem esse formato sejam comunicações curtas sem perguntas mais longas e Kardec às vezes chamava de dissertações espíritas e aqui tem uma recebida em Lyon mais uma mensagem de Carita eu já tive a oportunidade até de fazer uma preleção homenageando o espírito Carita pegando extraindo alguma dessas comunicações que acho que estão em torno de 6 ou 7 aqui na revista Espírita algumas que estão ali no Evangelho segundo o Espiritismo então são comunicações ricas de conteúdo aqui missão da mulher e Carita vai falar portanto é uma comunicação em duas páginas nós destacamos aqui alguns trechos bonitos para o nosso encerramento cada dia os acontecimentos da vida nos trazem ensinamentos de natureza a vos servir de exemplo e contudo passais sem os compreender sem tirar uma dedução útil quando todo dia a divindade nos propicia lições valiosas seja num fato simples mais complexo uma pessoa que encontramos um diálogo enfim acontecimentos gerais que se nós tivermos um pouquinho mais cuidado nós poderíamos extrair lições valiosas para nós mas nesta infelizmente correria da vida moderna colocando nossos objetivos no ter em detrimento do ser nos prazeres desequilibrados nós não percebemos e um dia para muitos no mundo espiritual ao olhar para trás e rever a última reencarnação vamos perceber quantas vezes ignoramos a presença divina ou o chamamento divino em nossas vidas nesses acontecimentos simples da vida e aí como carita sempre faz ela fala muito da caridade suas mensagens giram em torno da caridade destacando ela vai falar assim uma mulher cuja posição social atrai todos os olhares a imperatriz vai-se humilde irmã da caridade levar a todos a consolação de sua palavra a afeição do coração e a carícia dos seus olhos então vai destacar esta imperatriz que ela não identifica ela tem outras mensagens nesse tom de pessoas que mulheres de coração sublime que se sensibilizam com as dores alheias e vão na direção da caridade do consolo o perigo é iminente o contágio é iminente está no ar e contudo ela passa quer dizer não se preocupa com os perigos se a gente começa a justificar não vou praticar caridade porque tem risco disso risco daquilo se a gente ficar claro que temos que ter algum cuidado mas às vezes somos excessivamente zelosos com essas coisas e não praticamos o bem e para as coisas materiais nós somos menos zelosos este é um exemplo de devotamento e abnegação quando os esplendores da vida deveriam engendrar o orgulho e o egoísmo porque era uma imperatriz é por certo um estimulante para as mulheres que sentem vibrar esta esquisitice de sentimento que Deus lhes deu esquisitice porque destoa da vontade ou do gosto da maioria quando vemos almas mulheres abnegadas homens abnegados também mas aqui mulheres abnegadas que saem deste comportamento convencional de indiferença estão aquelas pessoas que estão sempre preocupadas e ajudarem então para nós para aqueles que ainda não tem este tipo de sentimento de preocupação esquisitivo a pessoa não se diverte a pessoa não faz isso não faz aquilo então muitas vezes a pessoa de bem altamente vocacionada para a caridade é tida como uma pessoa esquisita quando na verdade é uma alma de bem iluminada ali praticando o bem nos ensinando espalhando a consolação e tal é a ela que Deus confia os primeiros passos de seus filhos e ele as escolheu como as nutrizes das doces criaturas que vão nascer a missão da maternidade a mulher nós já falamos o espírito não tem sexo reencarna ora como mulher ora como homem questões 200 a 202 de O Livro dos Espíritos de acordo com as missões e dos aprendizados que deve fazer o homem trabalha mais o ânimos e trabalha mais a intrepidez a ousadia a mulher o ânima o sentimento a doçura e a gente percebe isso quando nós olhamos é estatístico nos templos religiosos mais mulheres nas tarefas voluntárias mais mulheres que são almas que já viveram muito em corpos femininos e despertaram este sentimento de renúncia de doação de amorosidade a maternidade e nós que estamos hoje no corpo masculino se já não aprendemos isso no corpo feminino lá atrás em várias experiências que existem homens existem almas que ou estando no masculino ou no feminino já demonstram esta fusão de ambas as energias ânimos e ânima demonstrando uma conduta mais equilibrada Jesus para nós é o ápice deste modelo ora o ânimos ora a intrepidez a ousadia raça de víboras até quando estarei convosco ora o ânima a docilidade a ternura por exemplo acolhendo a mulher adúltera deixar e vir a mim as criancinhas então Jesus é para nós este modelo de fusão por isso reencarnamos ora no masculino ora no feminino para que possamos ir extraindo estas lições desse estar mas para muitos de nós ainda predomina a energia masculina a intrepidez a ousadia a ação mas com violência com desrespeito com machismo etc ora predomina o ânima a docilidade mas com submissão é uma pessoa passiva e dali faz muitos conflitos o ideal é a fusão das duas por isso a reencarnação na terra vai propiciando estas reencarnações variadas para que possamos no final de tudo isso do educandário terrestre desta escola esta fusão do ânimos e do ânima para o equilíbrio do nosso sentimento das nossas emoções ousadia entrepidez saber botar limites saber falar não agir se mover às vezes em situações hostis mas o sentimento com paz com equilíbrio com serenidade com respeito e com amorosidade e isso nós vamos aprendendo repito com a figura de Jesus portanto as mulheres que tem mais essa candura este sentimento esta doçura vão ensinando para nós por isso que muitas vezes eu vi uma não me lembro qual obra de André Luiz ele fala aquele que envergou na terra um corpo feminino que já vem trabalhando algum tempo este sentimento esta doçura acaba muitas vezes sendo obsessora por tempo menor é comum nas obras espíritas o obsessor no corpo masculino e às vezes perdura séculos às vezes mais tempo quando a mulher e tem mulheres que obsediam parece que não vai muito além não dura assim em regra não vai muito além porque pelo sentimento da mulher aquela perseguição aquela vingança uma hora ela percebe pelo sentimento já adquirido que não vale a pena claro que ainda precisa amadurecer mais o sentimento porque se fosse um sentimento já mais pleno maior ela nem se dedicaria à obsessão mas isto fere o sentimento feminino fere este senso de maternidade de proteção e muitas vezes a lição fala que então seus filhos a buscam no espaço como o marinheiro busca a estrela que o deve conduzir ao porto quantas obras a mãe a avózinha socorrendo filhos maridos no mundo espiritual infelizmente são muitos são almas que demonstram para nós continuai vossa tarefa ficai as medianeiras entre o homem e Deus fala de mulheres que são tidas como escravas do homem que passam por estas provações desafiadoras então é uma missão especial Deus vos deu a mais bela parte o livro dos espíritos fala que a missão da mulher é uma missão sublime a maternidade dar ao espírito está chegando a primeira noção de vida então a mulher nutrir como diz ali o filho então Deus vos sorri coragem deu esta amenidade que caracteriza a mulher quer sejam imperatrizes irmãs de caridade humildes trabalhadoras ou suaves mães de família estão todas sob a mesma bandeira e levam na fronte do coração estas duas palavras mágicas que enchem a eternidade amor e caridade então é uma bela mensagem de carita para as mulheres que muitas vezes padecem por conta do machismo situações realmente muito tristes e ainda lamentáveis como vemos aqui por exemplo não é só no Brasil mas no Brasil essa chamada violência doméstica então esta maternidade nós homens já não vivenciamos possivelmente sim mas ainda vivenciaremos mais esta missão da maternidade até que possamos aprender com este sentimento que a maternidade produz propicia ao espírito então é uma justa homenagem de carita a esta missão sublime da mulher e da maternidade então mais uma revista espírita com muito material com muitas lições para a nossa reflexão e sempre concluímos pela beleza desta obra do nosso nobre codificador Allan Kardec